vou gravar um vídeo aqui de um boné da lacoste refletivo é o seguinte boné aqui é um boné da lacoste refletivo esse jacarézinho aqui ó é refletivo tá conforme você vira na luz bate uma luz ele reflete é o famoso boné refletivo ele é na cor azul todo na cor azul azul marinho azul escuro tem um adesivo aqui na aba destacável colado você pode tirar depois destacar tem as etiquetas aqui a etiqueta da lacoste são duas etiquetas na lateral e é o seguinte boné que boné com fecho de regulagem de fivela famoso boné de fitinha inclusive se essa fitinha que também é refletiva tá é uma fitinha refletiva e essa é essa fivela aqui essa vela na verdade é eu pensei que não é realmente é de um plástico né é plástico orientando duro aqui no preto na cor preta ea fivela é pela filha na fitinha é refletiva como vocês podem ver na cor cinza na refletiva na parte interna do boné vem todo escrito lacoste nas divisões dos gomos e tem duas etiquetas aqui ó lacoste esporte com jacarézinho uma etiqueta e essa outra etiqueta aqui escrito lacoste tamanho único 100% algodão tem escrito inclusive 100% algodão porque realmente é de algodão esse boneco esse tecido é de algodão certo quando é esporte de algodão então é um boné de excelente qualidade para quem gosta de boné mole aqui na frente ele é mole aqui não tem aquela parte dura boné bem esporte bem molinho aqui na parte frontal certo e também porque o boné quem gosta de boné esporte não é bem curvado aqui na frente tá é um boné de muito bonito ficar bem redondinho na cabeça certinho tem muitas pessoas que gostam desse estilo então é uma normal curva né então eu estou mostrando esse boné aqui pra vocês que gosta de boné usa boné e gosta de assistir vídeos de bonés estou gravando esse vídeo mostrando esse boné mas só que eu não vendo na internet tá estou só mostrando pra vocês o estilo os modelos os modelos que eu compro e vendo eu vendo somente na rua de porta em porta pessoa pessoa certo então caso vocês ainda não se inscreveram no meu canal gosta de assistir vídeos de bonés e também de de andando nas ruas que eu gravo alguns vídeos andando nas ruas também nas vilas nos bairros nas cidades algumas cidades aqui de são paulo região metropolitana são paulo também e alguns reviews principalmente de bonés então é se inscreva no meu canal certo caso você não se inscreveu se inscreva pra me ajudar a fortalecer meu canal se inscreva no meu canal valeu muito obrigado e fui